Caixas azuis. Essas caixas são icônicas. Não sei se foi pensado ou não, mas a simplicidade dessas caixas do Playstation 2 foram um tiro certo, principalmente no seu lançamento. Qualquer pessoa identificava que o videogame estava sendo vendido naquele local. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos como foi o lançamento do Playstation 2 aqui no Japão. Onde e como foi o anúncio do videogame. Toda a cobertura dos bastidores da apresentação do console na Tokyo Game Show de 1999. Toda a movimentação com vídeos da época e de reportagens de TV e das lojas. Então vamos começar logo que tem muita coisa pra gente ver. Então, bora! Como foi o anúncio do Playstation 2? Rumores de um sucessor para o Playstation 1 já existiam desde 1997. Mas eram só rumores. A confirmação mesmo aconteceu no dia 13 de setembro de 1999. No saguão do hotel da All Nippon Airways. Nesse vídeo, o presidente da Sony da época, Ken Kutaragi, falava maravilhas do aparelho. Enquanto apareciam três moças simpáticas de branco, cada uma segurando um Playstation 2, em uma posição diferente. Resumindo as falas do presidente, o aparelho também reproduzia DVDs. E vale lembrar que esses aparelhos eram caros na época. Aliás, mais pra frente, você vai ver que todas as reportagens mencionavam isso também. Depois, citou a retrocompatibilidade com o Playstation 1. Pela primeira vez, vimos o DualShock 2, das mãos do próprio presidente. O memory card do Playstation 2, aparentemente era igual do Playstation 1. Mas a sua real diferença era o tamanho de armazenamento, que mudou de 1 para 8 Mega. Também foi mostrado o Pocket Station, uma resposta da Sony ao VMU do Dreamcast. E anunciava, além do preço, o dia que se tornaria histórico. 4 de março de 2000, um sábado. E o presidente dizia que foi escolhido esse dia, exatamente para as pessoas poderem jogar no fim de semana o Playstation 2. E claro, como eu te falei, ainda vamos ver imagens desse dia mais pra frente. Prazer em te conhecer. O Playstation 2 seria mostrado de fato ao público em geral, na Tokyo Game Show de 1999. E isso foi muito anunciado em toda a imprensa. Esse vídeo é da preparação do local. Dezenas de aparelhos foram colocados dentro de caixas de acrílico para serem testados. O primeiro dia do evento, dia 17 de setembro de 1999, já reuniu uma multidão no centro de convenções Makuhari e Mecê. Para ver todas as novidades da feira, inclusive o Playstation 2. A TGS daquele ano reuniu, pasmem, 164 mil pessoas no total. E se você tem alguma dúvida de que grande parte daquelas pessoas estavam lá para ver o Playstation 2, dá uma olhada no stand da Sony. Momentos antes da apresentação. Não cabia mais nenhuma mosca. A apresentação começou com um vídeo, mostrando a configuração do console, os símbolos do Playstation e finalmente o aparelho. Junto com seus acessórios, intercalando com imagens de jogos. O CD-ROM, a compatibilidade com o DVD e terminava com a data de lançamento. 4 de março de 2000. Depois do vídeo, todos poderiam ver o Playstation 2 pessoalmente. Além do videogame, os jogos que seriam lançados no mesmo dia, já estavam à disposição para os visitantes jogarem. Tá bom isso aí. Mas eu quero saber como que foi o dia do lançamento. No noticiário do dia 4 de março de 2000, o apresentador diz que um dos mais populares videogames da nova geração, o Playstation 2, seria lançado naquele dia. E que o canal foi numa loja de informática de Nagoya. E que as pessoas fizeram fila a noite toda para serem os primeiros a pegar o videogame. A loja começou com as senhas ao meio-dia do dia 3 de março. Aqui vale uma explicação. Eu falei algumas vezes que não se consegue comprar nada no dia do lançamento sem uma reserva. E não consegue mesmo, tá? No entanto, tem algumas lojas, principalmente em grandes centros, que vendem os consoles sem reserva. Mas tem que correr e ficar acampado nesses locais. Porque você está vendo que o atendente está distribuindo uma folha de papel. Essas folhas são uma espécie de senha. E são numeradas. Na hora da entrega, você tem que estar lá. Porque se chamarem o seu número e você não tiver, tiver, sei lá, ido comer alguma coisa, um lanche. O seu aparelho vai para o número seguinte. É uma verdadeira batalha. Segundo a reportagem, 300 pessoas ficaram esperando na loja até o dia seguinte. E que a loja vendeu 250 aparelhos. Tá vendo? 50 pessoas ficaram, mas não levaram. Esse rapaz, um dos primeiros, diz que estava ansioso há muito tempo por esse dia. Esse outro diz uma expressão daqui. Eu pegaria até a comida de outra pessoa. Algo como eu não deixaria passar por nada. Essa legenda das 5 e 2 da tarde, diz que foram vendidos 1 milhão de Playstation 2 até aquele momento. Lógico que são números extra oficiais. Nada confirmado. E as sacolas transparentes não escondem que a caixa azul é de um Playstation 2. Esse vídeo é de outra loja da mesma franquia. Que também não precisa de reserva. E mostra as pessoas que ficaram desde a véspera esperando nessa loja. Esse rapaz conta que tirou folga do trabalho na sexta, só pra ficar na fila. Pra pegar o console no sábado. Sério. Olha só a emoção do cara jogando Playstation 2 pela primeira vez. Esse outro saiu do trabalho na sexta e foi logo para a loja. A repórter diz que ele já zerou o jogo de corrida. No caso, o Gran Turismo 3. O rapaz diz que é como um jogo de Game Center em casa. E é o mais real que ele já viu. Esse programa tentava explicar o porquê do sucesso do Playstation 2. E a reportagem já começava mostrando os DVDs. E que um aparelho que os reproduzia custava 50 mil ienes. E que o Playstation 2 custava 39 mil e 800. Depois, falava da sua retrocompatibilidade com o Playstation 1. E que isso era uma grande vantagem. Mostrava as extensões e expansões. E que já era preparado para se conectar à internet. Mas, de fato, não foi muito usado naquela geração, como a gente sabe, né? Mostrava os controles e os acessórios e tals. Tá, a gente viu uma loja diferente do comum. Mas, como é normalmente o processo de se comprar um videogame aqui no Japão no lançamento? Vamos descobrir isso, vendo como foi o lançamento do Playstation 2 em Tóquio. Numa loja em Akihabara. Toda essa fila é para pegar o Playstation 2. Mas, a galera provavelmente chegou uns minutos antes da loja abrir. Quando a loja abre, já tem um aviso. Para onde quem fez a reserva tem que ir. Essa legenda diz que 5 mil pessoas estavam na fila. Nossa Senhora! Normalmente, você já tem que estar com o cartão da loja. E ali já tem todas as informações. Se você fez ou não a reserva. Aí, pega o console e vai embora. Tinha até um estrangeiro nesse dia. Falando um japonês com bastante sotaque. Olha a felicidade desse cara. Toda essa galera está na fila, nas escadas do prédio. Esse cartaz diz que os aparelhos de hoje, dia 4 de março, acabaram. Mas, que amanhã, 5 de março, recomeçam às 10 da manhã. E a reportagem termina, novamente, com esses números. 1 milhão de unidades vendidas. A Laox é uma das lojas de eletrônicos mais famosas de Akihabara. Teve um canal que mostrou como estava a loja no dia do lançamento do Playstation 2. E que 350 pessoas estavam ali desde as 7 da noite. Isso do dia anterior, é claro. Olha o tanto de caixas azuis. Que já estavam na sacola da loja, empilhadas. Apenas esperando pelos compradores. O narrador informou que a loja abriu às 6 e 40 da manhã. Sendo que, normalmente, abre às 9. E esse rapaz é o primeiro da fila. E diz que está lá desde as 7 da noite do dia anterior. E tinha até um senhor na loja. E que, segundo ele, o videogame era para as crianças. Sei, viu? Segundo a loja, nesse dia, vendeu-se uma média de dois jogos por aparelho. Essas foram algumas das reportagens da época. Sério, tiveram muitas. De vários canais. Mas, basicamente, mostravam as mesmas coisas. O mais importante a se registrar é o tanto de telejornais japoneses que falaram do Playstation 2 nesse dia. Mostrando o quanto o videogame é algo importante na vida do japonês. E não só uma banalidade. No Japão, o Playstation 2 vendeu 21 milhões de consoles. E no mundo, mais de 140 milhões. E você está ligado. Até o momento, é o console mais vendido de todos os tempos. Pelo menos em números totais. Já que, aqui no Japão, o Nintendo Switch deu uma ultrapassada no Playstation 2. Mas, eu quero saber de você. Quais as suas histórias com o rolo compressor Playstation 2? E tem mais uma coisa. Eu participei do quadro Nintendista Entrevista. Do canal do meu amigo, Léo Gadioli. O nerd Nintendista. O link da entrevista está no primeiro comentário fixado. Vai lá e comenta. Isui é um acumulador. E depois, você volta aqui para me falar que comentou lá. Beleza? Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então, me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. E mais uma coisinha. Eu queria muito ver você com o seu videogame. Então, posta fotos aí com você do lado do seu Playstation 2. E me marca nas redes sociais. Beleza? Eu vou ficar muito contente. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.